Tu não me conhece, tu não é da minha quebrada, tu não me conhece, tu não conhece meus rolos Meu, tu não me conhece, velho Eu sou bandida, eu... Tu não me conhece Nananina não Eu sou debochada E eu vou debochar E se você fizer de novo Eu não vou passar por... Tu mexeu com o bonde errado Pela terceira vez Então, oi gente Gente bonita, sejam todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal Meu nome é Jefferson, esse é o senhor da Vlogs E aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race E todas as coisas que envolvem o meio drag Já sabe o que eu vou dizer depois? Ai, que saudade que eu tava E hoje a gente tá aqui pra fazer o review da primeira temporada de Drag Race Holanda Este braço de Drag Race que nasceu agorinha a pouco E a gente vai acompanhar junto com a primeira brasileira babadeiríssima A de entrar nessa temporada Então vamos lá porque a gente tem bastante coisa pra falar nesse episódio Pera, 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 que nem o João Cleber Mas a gente conversa nesse vídeo que já começou, peço pra você deixar o seu like Apoiar aqui o canal, apoiar o trabalho Porque isso ajuda bastante a levar o vídeo pra frente A divulgar aqui no YouTube A gente tá postando bastante vídeo aqui no canal Pra todos os gostos Então assim, vem pra cá que tem vídeo assim, ó A dar com pau O episódio então começa com uma homenagem a Drag Race Mais ou menos introduzindo o reality show Pras pessoas que porventura não conhecerem ainda Então dá todos os méritos Das referências De onde vem o programa Não sei se dá essa sensação em vocês Mas vim aqui fazer o review de Drag Race Holanda O KO Canadá Me dá assim a... O sentimento de estar saindo de casa Visitando alguém Daí quando dá uma temporada regular de Drag Race Dos Estados Unidos Aí eu tô voltando pra casa Aí eu tô voltando pro meu lar E me sinto em casa Assim, eu não sei É uma loucura da minha cabeça Logo em seguida então A gente adentra no Work Room E logo de cara tem uma coisa que eu gosto muito Que é as fotos da RuPaul Tinha uma coisinha que acontecia lá no Canadá's Drag Race Que eu vou ter que confessar pra vocês Uma coisinha bem boba Que eu não achei relevante trazer Mas quando eu olhava A foto da Brooklyn in Highs Da Stacey E do Jeffrey Boyle Chapman As fotos ali no Work Room Eu ficava com ciúme na velha A velha é a nossa mãe A velha é pro genitor Então eu ficava com ciúme sim E agora eles decidem Então usar só fotos da RuPaul lá Daí eu me sinto mais em casa Eu gosto bastante E o Work Room dele está lindíssimo Parabéns pelo trabalho Vamos então logo às entradas E essas entradas em especial Não me impactavam por uma questão de frase De pose Mas sempre por uma questão de look Porque o casting é muito bom É muito bom Que bom poder falar bem do casting Uma coisa que me incomodou Já nas entradas agora É a trilha sonora Eu sinto falta daquelas músicas mais fortes Pra entrar e dar uma emoção Pra as entradas que eu gosto muito Do modo como eles colocaram Eu acho que músicas da RuPaul Músicas conhecidas Me tirou um pouco A força da Drag Queen Porque eu acho que a energia da música Daí não entra Não entra junto com a Drag Queen Sabe Parece que Que tá conflitando ali Mas enfim Eu já não gosto da trilha A trilha de fundo A primeira a entrar no work room Então é Miss Abby Oh my god A brasileiríssima Entrando pelo work room E gente Eu tenho que ser sincero Nas minhas considerações Eu amo ela Eu amo a história que ela tá fazendo Eu amo várias coisas dela Nesse primeiro episódio A gente já vai conversar sobre Só que eu não gosto Particularmente Desse look de entrada dela Eu entendo o que ela quer fazer Mostrar o corpo Servir sensualidade Mas eu acho que O que ela escolhe ali Pra mostrar o corpo Não é bem acabado Não é forte Pra uma entrada Eu acho que não registra bem A marca da drag dela E me dói no peito Ver a cintura dela Tão apertada Porque geralmente As drags que apertam Bastante a cintura Usam alguma coisa Por cima pra disfarçar E parecer mesmo Uma silhueta natural Ali não tá parecendo natural Mas a make é belíssima Só não acho uma boa entrada Depois nós temos Miss Chelsea Boy Que eu tava assim Eu muito curioso Pra ver o segundo look dela E ela entra linda Com uma jaqueta de couro Servindo capacete Assim Sem milho no clipe De Going Under Assim Quando ela tira aquele jogo O cabelo Eu penso assim É essa drag que eu vou seguir Eu vou seguir a palavra Dessa drag Porque ela lá na promo Já destruiu Eu gosto da história Que ela conta com esse look Eu acho um look Bem interessante Um look bem engraçado E ela é meu marido De Out of Drag Só pra deixar bem claro Pra vocês piram Que estão assistindo aqui O vídeo Já tem dor E aí Jack E a terceira E ela entra muito melhor Que a promo dela Agora eu consigo ver personalidade Agora eu consigo ver melhor Quem é a drag dela Ela já entra dizendo Que ela serve feminilidade Eu gosto muito Daquela estampa de leopardo De verdade Eu acho uma estampa forte Eu acho que traz Daí pra um viés A força que ela quer trazer Na entrada Pra marcar a territória Ali Eu gosto da peruca Eu gosto como ela se apresenta Eu acho que é uma Uma entrada ok Depois nós temos Megan Showbroad Tá errada eu sei Tá Eu vou aprender Primeiro episódio só ainda Ela entra servindo freira E tá a cara da Bega Tips Aí depois ela tira aquilo E ela tá mais sexy Eu acho a historinha Muito legal Eu adoro ela entrando de freira Eu adoro ela tirando E estando sexy Eu só acho a historinha E o conceito melhor Do que a execução Sabe Então tipo Eu tô curtindo assim Mas eu olho pra aquilo E falo Hum podia ser melhor Então acontece E entra Madame Madden Eu fico totalmente Sem saber pra onde olhar E saber pra onde ir E já entrou a Chelsea Boy Que eu gostei muito Mas a Madame Madden Tem alguma coisa Que mexe comigo É um conceito artístico Muito forte Muito forte Não só pelo diferencial da barba Mas como ela escolhe Pintar o rosto dela Pela peruca Pelo peito Pela estampa Por absolutamente Tudo o que ela usa O que ela escolhe É milimetricamente Bem pensado Aquele rosto dela Ela vale milhões Sem mentira nenhuma É uma obra de arte Dá pra tirar uma foto Fazer um quadro E colocar no meu quarto Depois nós temos O RUM Que nem diz a Rose RUM RUM Vai descendo até o chão E vai ter que aguentar Adoro essa música gente O que acontece Eu Ela entra uma coisa Parece látex Mas eu sei que não é látex Que é um preto brilhoso Ali com vermelho Uma coisa meio camareira Daí ela entra meio que curvada Parecendo um personagem Creep De American Horror Story Então tem tudo pra dar certo Eu gosto das cores Eu gosto do material Até assim Olhando de longe Mas não dá certo O que me parece Foi que ela se montou Pela primeira vez Pra ir pro Halloween Depois a gente tem a entrada De Sedergine E daí assim Eu quero voltar Pros comentários lá Da minha revisão do casting Pra conversar com as mana Que me falaram Bicha Sedergine é nova Vocês estão vendo a drag Vocês estão vendo ela Out of drag Nem assim salva E não que parecer velho Seja ruim Não é isso É uma questão exatamente De eu comprar E ler a drag queen Como uma drag queen Antiga Sabe Eu acho lindo Inclusive E acho que traz força Pra drag dela A artista escolhe Trazer pra drag dela Uma roupagem mais antiga Exatamente pra ter uma questão De marketing estratégica Que ela narra na entrada dela E ela é linda Na queen Então é a próxima Entrar pelo work room E ela entra Servindo uma drag queen Grávida Dá vontade de pegar o conceito Passar a maionese Assim ó E comer De tão brilhante Que é essa ideia Porque é uma drag queen grávida Sempre uma drag queen grávida Aí essa parte aqui É ela saindo da piscina Sabe Colocou o filho dela Pra fazer assim Uma hidromassagem Aquela coisa que as grávidas faz Saiu da piscina Colocou o look Tá com a peruca toda molhada Entrou no drag race É a maquiagem impecável Ela tá a cara da riqueza Não tem como Gongar a entrada dela É a próxima Entrar pelo work room E eu também tava bem curioso Pra saber mais Sobre a drag dela E ela entra com um look Babadeiro Uma coisa meio que Maniquim inacabada Alguém que tava costurando E ela é o manequim Que tem umas coisas Vincadas nela A peruca é lindíssima A maquiagem é lindíssima E eu fiquei Passada Com a transformação dela De boy pra drag E acho que ela não é Comedy queen não Acho que eu errei Envy peru É a última A entrar no work room E assim gata Ela tá servindo Vadia das trevas Gostosa Realness Eu quero ser ela Quando crescer Com aquela peruca Até a bunda Aquele corte de peruca Maravilhoso Aquela maquiagem Aquela Aquelas trevas Em volta dela Sabe Eu viro a rainha das trevas Gente é tudo Que a minha drag Queria ser e ainda Não consegue É lindíssima Eu não sei pra onde olhar Nessas entradas Eu não sei pra onde olhar Logo depois Então o Ropaula Aparece no telão inicial Dando pra elas As boas-vindas Fazendo ali Uma brincadeira Com elas E a gente sabe Que a gente vai ver Então o Ropaul Durante toda a temporada Com o mesmo look Porque ela deve ter Gravado todos os vídeos Num dia só Então já se prepare E se acostume com o look Porque o Ropaul Vai ser sempre a mesma Você vai mudar as frases Que ela já gravou tudo O Fred então Entra pelo work room Que ele é o roach Dessa temporada Dá boas-vindas também Para as drag queens Vocês vão passar Um passeio histórico Com a gente Pra mais ou menos Saudar as drag queens Mais antigas da Holanda Que vieram antes Das drag queens Que estavam ali Nada menos Que o primeiro mini chard Da quinta temporada De drag queens Que é tirar fotos Dentro de um tanque Porque nós precisamos De fotos babadeiras Que nem o da Detox Que ensinou lá Como é que se faz Uma foto dentro De um aquário Aí eu vou destacar Algumas que eu gosto Porque tem muita drag queens Várias não deram certo Elas tentaram afundar Não conseguiram afundar E aí ficaram lá em cima Todas as coisas dela Começaram a boiar Porque é muito difícil Pra toda montada Se jogar dentro de um tanque Eu gosto do resultado Da Cedar D'Arne Porque quando sai a peruca Ela é um boi careca Aí ela tá marqueada De drag Ela vai pra frente Com uma coisa meio louca Fica uma coisa interessante O resultado final da foto E Zeb tem assim Muita facilidade em afundar Ganhar profundidade Fazer o carão Ela exala sensualidade Eu acho que o look da entrada Ajuda também ela A exalar sensualidade Através do corpo Ela diz que ela serve Sereia Realness ali Eu acredito Eu compro Ela manda super bem Também na foto Mas a Envy Perú Bicho Ela destrói Vendo aquele tanque Ela faz uma coisa Meio perfil Com a luz vindo de cima É um jogo de luz e sombras E ela já tá com um look Mais escuro Ai eu gosto bastante Porque é super dramático Não é uma coisa sensual Mas é dramático Eu gosto do drama Porque the drama Starts here Não é mesmo Mayhem Miller A The Madness Também manda tri bem Eu gosto também Porque ela segue Uma linha dramática Mas ela tá um pouco Desengonçada Mas ainda tá certo Porque ela tá lindíssima Então qualquer coisa Que ele fizer Naquele tanque Ela vai ficar bonita Depois desse mini chart A gente descobre Então que quem vence É Miss Abby Oh my god A nossa brasileira Já chega ganhando Porque a brasileira Né gente Depois nós descobrimos Então do Jeffrey Que além da Rwanda E do próximo dia As queens vão ter Que escrever O porquê Elas merecem Ganhar a coroa Numa espécie de diário Pra falar isso No Rwanda Eu acho um tanto Confuso Eu acho um tanto Precipitado Eu não entendo Qual é o quesito De avaliação Que eles vão usar pra isso Mas tá Eu tô aqui só pra dizer O que aconteceu Aconteceu isso Temos um novo dia no work Ruim E as drag queens Conversam na frente Do espelho Então enquanto maquiam O que me chama a atenção Com certeza É Miss Abby Oh my god Que ganhou bastante destaque Nesse primeiro episódio Eu tô gostando bastante A produção tá bem interessada Em entender a história dela Que bom Porque todos os produtores Do show sabem Que drag race no Brasil É enorme É muito forte O fandom aqui É muito caloroso E muito grande Então que legal Eles darem essa luz Pra nossa queen Que tá lá nos representando Né gente Enfim A gente descobre Que ela morava em Brasília Gente eu tô perto da gente É muito estranho Ouvir um dragõezinho Falando Ah eu moro em Brasília Com vontade de abraçar ela Vamos então Ao momento do Runway Dirty Act Com 60 anos Entra então Pela passarela Desfilando Lindíssima Ele anuncia Ele anuncia que o desfile Dessa semana Vai ser as queens Escolherem rainhas Que elas gostam Pra interpretar no palco E eu tô assim ó Muito animado pra ver Cedar Jane Entra servindo Maria Antonieta E é o que eu disse pra vocês Ela é fortíssima Ela é inteligente O sucesso da Runway Começa com a drag queen Saber escolher certo E ela escolheu super certo Uma queen muito conhecida Uma queen que dá vazão Pra te fazer uma coisa Muito legal na Runway Que é ela Servir aquele baita Daquele vestidão No primeiro momento Aí depois aquilo Vira outra coisa Que parece um armário Com várias comidinhas lá dentro Aí ela mostra um pouquinho De nudez Pra aquela época Através das pernas Eu acho que ela podia Tirar aquela saia E usar uma cinta liga Que ia assim ó Ferver com aquele look Mas ela manda muito bem Eu amo o elemento surpresa Na Runway Sempre vou amar Ela arrasa No primeiro Runway dela Em Vipiru Entra então Servindo rainha máxima Que é uma drag queen Antiga da Holanda Me corrija se eu estiver errado E ela pelo que me parece Usa um look Que é um look Icônico dessa drag queen Antiga E eu gosto bastante Eu acho que funciona Eu acho que não é um look Muito complexo Um look muito cheguei É um look bem page Mas eu acho que a homenagem É super válida Aqui ela tá lindíssima Aqui também tá lindíssima Aquele brilho no azul Funciona bastante Eu gosto muito Do Johnny Jack Reve Vem como Queen Bee E aí eu digo pra vocês Sobre pensar e projetar O que é que tu vai usar Queen Bee é uma ideia maravilhosa Porque ela tem que servir rainha E por que não A rainha da comédia E dá abertura pra várias interpretações de looks Pra uma abelha rainha E o que ela traz É a rainha mesmo Porque aquele look é polidíssimo É lindo Traz as cores Eu gosto demais Daquelas unhas grandonas Que é uma releitura Que ela faz Eu colocaria uma coroa Que não precisaria ser muito grande Porque eu acho que daí Confundiria com o resto Do look Que é muito grande também Aqui é legal ser limpo Então podia fazer menor Só pra reforçar a ideia de rainha E ela serve aquilo de uma maneira muito legal Eu acho que quando ela tira Pra fazer a coisa mais do sexy Eu acho que o look perde muita força Eu entendo que ela traz a ideia de ser a Beyoncé Mas eu acho que eu preferiria Manter como abelha rainha Do que fazer esse duo de abelha pra Beyoncé Entre então Rude Evil Queen Que com certeza É uma escolha que eu teria Se eu fosse fazer a Sarah Runway Porque eu iria pela parte darkness da coisa E assim Me dói o coração Eu vejo que a drag queen dela Tem características A entrar pra esse lado mais gótico Mas ela não consegue ser bem cedida Nas coisas que ela propõe A ideia é inteligente Mas não dá Não dá pra ir com aquele negócio na frente Parece uma criança da terceira série Que vai fazer o teatrinho da Branca de Neve E só tem EVA pra fazer as coisas Não é pra... Não dá Culpa, não tem como defender não Tá muito feio Aquela bota Gente, aquela... Não, 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 não Não dá Aquela bota não dá Então Entra Mama Queen servindo Maria Quando o Fred diz Maria Eu faço assim Porque entra aquele elemento Tu não sabe onde é que tá a drag queen no meio Aí quando vira Ela faz a pose de Maria Eu não sei Tem alguma coisa com essa personagem Que me deixa muito conectado Talvez vocês achem muito diferente de mim Mas eu gosto muito Eu gostei muito Quando a Mimian Furt fez a Maria Lá na terceira temporada Ela tava morrendo de medo de ir pro bottom Porque o look tava mal acabado mesmo Eu acho que quando une religiosidade Com a drag Eu acho que dá um contraponto tão legal Que é uma drag queen Condenada pela igreja Fazendo essa figura religiosa Me agrada imediatamente Concordo que a escolha do material dela foi péssimo Por ser Maria Eu amo e não tenho como não amar Não tem como mentir e dizer que não gosto Acho que cair a coroa É uma coisa feia de se ver Porque a produção faz questão de mostrar Pra gerar a dramaticidade Mas eu acho que não derruba A ideia dela Que é muito forte Nesse caso mais forte que o look Entra Meghan Talksbrod Eu não sei falar esse nome Gente, vocês me desculpem Servindo Diana Ross Muito inteligente a escolha dela Porque ela surpreende a gente Com essa escolha Ela tá linda Ela tá grande Ela tá servindo a ídola da RuPaul Então tem todas as conexões que eu faço Eu não acho um look feio Eu acho um look belíssimo Eu só não entendo Daí eu acho que me falta referência Vocês podem me ajudar aqui embaixo O porquê dela mesclar isso com Dorothy Porque na história do Magico Jaws Dorothy não é nem rainha Aí tem o Totó Será que a Diana Ross fez alguma coisa Durante a carreira dela A ver com a Dorothy Eu não sei Não quero falar bobagem aqui Vou me ater Só até dizer que ela tá belíssima E daí vocês completem aqui embaixo Se tem alguma coisa a ver com Dorothy Eu não tô sabendo Então Chelsea A Boy Entra servindo rainha alien O que que acontece A bicha é babadeira Ela é bonita Ela é inteligente Ela é talentosíssima Ela tem um look maravilhoso Que ela quer que seja o primeiro look dela A pisar em Drag Race O que que ela faz Ela pega o look Ela modula pra colocar dentro da categoria Vai porque ela sabe que ela não vai sair Porque ela é belíssima É tipo a Kennedy Demaport Usando o look da galinha Lá na morte ele cai bem Na sétima temporada Só que melhora Eu gosto muito do look A única coisa que a gente pode Bongar do look É que não tá dentro da categoria Ela continua belíssima Beijos Ela passa bem Terry Pan Pan Entra então servindo Fred Mercury Ex-vocalista do Queen E pra mim A proposta do look É muito forte É muito inteligente É muito ousado E daí passa a não importar A execução dele Porque eu acho Uma execução simples Até porque a escolha dela Não permite que ela traga Coisas grandiosas Eu gosto demais Ela tá trazendo um homem No primeiro ano aí dela Eu gosto demais Por ela tá fazendo a ligação Com o Fred Mercury Que pode sim ser uma rainha Com o Queen Que é rainha em inglês Então assim Eu gosto demais Se achar ela inteligentíssima Nesse primeiro run Bad Madness Pra mim É a melhor da noite Vocês me desculpem Não é puxar saquismo Mas de novo Ela é um acontecimento Da cabeça aos pés Eu amo tudo A escolha dela É o que eu pensei Quando falaram do desafio A rainha de copas De Alice no País das Maravilhas Então assim gente É belíssimo É belíssimo Ela usa aquela barba Ela usa bigode Aquela peruca maravilhosa Aquelas luvas maravilhosas Ela tá enorme Ela tá linda Eu só posso ficar elogiando ela A única coisa que eu não gosto É quando ela tira no final A saia pra mostrar a bunda Que eu acho que não tem a ver Com a história que ela tá vendendo Não tem a ver com o que ela queria Aliás tem a ver com o que ela queria Eu não sei o que ela queria Mas o que eu tô vendo É a história que eu construo Na minha cabeça É desnecessário Aquela tirada de saia Depois nós temos então Miss Abby Oh my god Servindo carnaval no runway E como eu sonhei Pelo dia que eu fosse ver Alguém servindo carnaval E que fosse de verdade brasileira Porque eu vi a Violet Tchatchkin Lá no runway das twins Lá com a Trixie Mattel Servindo alguma referência Muito pequena de carnaval Mas a Miss Abby Entra servindo mesmo Coisas da nossa terra E eu me sinto super representada Eu me sinto super feliz Eu vejo paixão nela Descrevendo o look Eu só fico um pouquinho Assim com pena De ela não ter escolhido Um look que fosse maior Porque inclusive Eu fiz uma pesquisa Pra olhar as passistas De escola de samba De carnaval E todas elas São muito mais Pavonescas São maiores As plumas As penas As coisas Sabe Eu entendo que tem O lance da nudez ali mesmo E eu acho que faz parte Do look Mas no sentido de Plumas são grandes Capacetes grandes E eu acho que ela poderia Entrar maior Com mais força Porque o look Tem força Já teve força nesse plano Ela podia servir Mais força ainda Mas eu adoro Estar em casa Vendo ela desfilar no ano Gente, daí agora Elas vão pra parte Que elas vão ler As frases que elas escreveram Pra falar O porquê que elas Têm que ganhar o programa Que pra mim Eles não usam Em absolutamente nada Pra avaliar O desempenho delas Durante esse primeiro episódio Pra mim Eles colocaram isso No episódio Só pra pensar assim Ah, se faltar tempo A gente coloca isso Se sobrar tempo A gente tira Outra coisa que me incomoda Bastante de novo É a trilha sonora Que parece que a cada 10 segundos Troca a trilha sonora Por umas músicas Assim que atrapalham Atrapalhar o clima Do que eles estão tentando Construir ali com a gente Então Eu não sou chato De reclamar de trilha Mas agora eu vou reclamar Porque Tá um deus nos acudos Isso daí Vamos trocar esse editor Dessa trilha aí, Holanda Envy Perú Miss Eb Madame Madness E Patti Pan Pan São salvas No final a gente descobre Que quem ganha É Jane Jacket Merecidíssimo Apesar de eu achar Que Madame Madness Tinha que vencer Essa semana O primeiro bottom two Da temporada Então é formado Por Ron E Megan Short Blush E elas vão dublar Express Yourself Que foi a música Que tirou a Kelly Mantle Contra a Vivacious Lá no primeiro episódio Da sexta temporada É uma música Maravilhosa E conhecidíssima Da Madonna E o lip sync é terrível Não sei o que acontece Naquele lip sync Porque parece que elas Não entendem Que elas podem usar Todo o T da Ruan E cada uma Fica só de um lado Eu entendo que a Megan Tá debilitada Por causa do vestido Que é muito apertado Então dentro do possível Ela tenta fazer alguma coisa Arrum Fica ali na vibe dela É um lip sync maravilhoso Me dá vontade de alguém Caminhando De alguém desfilando Que nem o lip sync Da sexta temporada Que foi muito melhor As drag queens Mes parece que ele Muito caro Então assim Desculpem Eu amei o primeiro episódio Eu amei o cast Não é amargura Mas coloque aqui embaixo Se você concorda comigo A primeira lip sync Não fez de usar a música Megan então Ganha o lip sync Que fica E É a primeira eliminada E eu concordo Porque não dá pra engolir Nem a Trance Nem a foto do Aquário E nem a Luan E dela Gente esse foi o episódio de hoje Então espero que todos vocês Tenham gostado Agora a gente vai começar Mais uma temporada juntos Fiquem comigo Ajudem o canal a crescer Dando like Comentando bastante Compartilhando com seus amiguinhos Porque a gente tem vários episódios Aí pela frente Eu tava morrendo de saudade Dessas edições No mais Um beijo a todos vocês Porque vocês são lindos